Fala aí pessoal, bom dia. Primeiro dia aqui em Tóquio já com chuva e a gente veio tomar um café da manhã aqui na Starbucks, que é um dos pontos que a gente consegue ver o Shibuya Crossing, que é o cruzamento mais famoso aqui do mundo. Dá uma olhada aqui. Agora nesse horário tá fraco. Aí mais tarde a gente volta aí pra fazer um time-lapse bacana. Beleza? Bora lá. Explorar Shibuya. É aqui. Pessoal, aqui no Japão, o comércio, as coisas tudo começam mais tarde. A partir de 10 horas, 11 horas. Então, a gente tá procurando fazer o que tem pra fazer de manhã mesmo. A gente vai aqui no Game Center agora. Adores Game Center. Pertinho Ador, de onde a gente tá. Pertinho Ador, de onde a gente tá. Pertinho Ador, de onde a gente tá. Botei aí um takezinho lá naquele joguinho lá pra pegar o Dragonite e consegui. Já posso dar um checklist. Um check lá se eu ganho aí, né? Um brinquedo lá. Nessas máquinas. Geralmente no Brasil a gente não ganha não. Não sei se é porque aqui a gente insiste mais. Ai! Só não vou falar quanto eu gastei. E um detalhe importante que eu preciso falar pra vocês. Rafael quebrou o óculos dele, né? Ontem à noite. E a gente achou uma loja de óculos e a moça simplesmente consertou sem cobrar nada. Duvido que de onde a gente vem, a pessoa não cobraria pelo menos em 100 reais pra fazer esse serviço. E aí, só pra não ficar chato, né? Rafael comprou uma lente lá pra... Dá pra precisar também, né? Mas aí... Mas aí pra gente ver a boa vontade das pessoas aqui no Japão. A gente não tem roupa de frio, a gente veio nessas lojas de usados. A primeira é a Dondondown. Vamos ver se tem alguma coisa aqui útil pra gente. A gente tá aqui na Used Clothing Bingo. A gente achou muita roupa boa aqui, hein, pessoal? Que recomendo. Lá na Dondondown as roupas eram um pouquinho pesadas aí o valor. Estão até levando já umas roupas de frio. E aqui, pessoal, a gente acha a roupa da Patagonia, The North Face, né? Do Yoji Yamamoto, da... Coisas selecionadas também da Supreme. Cadê? Olha aí, ó. A parte da Supreme aqui, ó. Como essas marcas são bem caras, aqui a gente consegue um preço bem acessível até. Entendeu? Ó, vou mostrar aqui pra vocês agora a parte da Columbia, Patagonia, North Face. E essas marcas são muito boas, porém muito caras, né? Ainda mais pra gente que só vai passar 20, 10, 20, 30 dias, né, viajando. Então a gente não pode... Não adianta comprar uma coisa cara desse jeito pra não usar depois. Só no terceiro andar e aqui só é roupa usada. Segunda mão. Tem vários andares aqui da Bingo. Ó. Comprei... Como é que faz? Casaco? Casaco ou jaqueta? Hum? Comprei casaco, jaqueta na faixa de 10 mil ien. Minha irmã comprou de 3 mil, meu irmão comprou de 5 mil. Então vale muito a pena. Tem coisa de até 500 mil ien aqui se vocês... Tá aí, ó. 1780. E aqui a gente tem esse negócio de ganhar 10% de desconto se marcar eles no Instagram. E... Tax free. Se for... Estrangeiro, né? Então é só apresentar o passaporte que a gente ganha a taxa isento. Tipo. O que é assim? Tem gente vai vender, mas eles vamos. Tem gente vai vender. A gente vai vender. Tem gente vai vender. A gente vai vender. A gente vai vender. E aí pessoal, cheiro de karei né, como o japonês disse, karei, que é comida à base de molho e curry, nossa, cheirou demais aqui, olha aí ó. Todos esses lugares que eu peguei pessoal, é tudo recomendação do YouTube, então vamos lá experimentar. E aí como vocês viram no cardápio, tem a opção de pedir o regular ou o large, a gente pediu com certeza né, grandão. Bora comer. Saindo aqui do JS Curry, muito gostoso pessoal, recomendo. O que eu mais gostei foi o bolinho, que é o pão de curry, uma delícia ó. Experimentem o de espinafre com mozarela, e me diz aí nos comentários. Bora continuar explorando Shibuya aqui. E aí cara, é bom pra esfriar o corpo, é bom pra esquentar o corpo. É bom pra esquentar né, mas já esfriou. O que que é isso aí Rafael? Corn dog. Salsicha com batata ao redor, frita e açúcar. E aí cara, gostoso? É bom mano, é gordo de bacarão né. Deu nada. O cara para aqui ó, numa esquina e come. Essas salsichas artesanais, tem vários tipos aqui. Olha o tamanho da bichona. Com açúcar, ketchup e mostarda. Doce e salgado. Noitecendo aqui, lembrando pra vocês que quando é inverno, 5 horas mais ou menos já tá escurecendo. Então tem que aproveitar bastante o dia, na parte clara né. E agora a gente tá indo lá na Mega Donkey Hotter. Lugar onde tem muitos souvenirs aí. Acho que tem 7 andares aqui. A gente vai dar uma olhada lá pra ver o que que tem. De bom. Partiu?